Olá gente, hoje tá mais um vídeo aqui pro canal e hoje é a continua tentando matar aquele bicho lá O Lorde Tritão, é a continua gente E agora bora ver Eu vou pegar a missão dele Tá, eu vou pegar a missão dele Meu objetivo é conseguir a espada dele Acho que vai ser difícil hein Deixa eu ver a espada que eu tenho Tenho esse, esse que eu tô na trícola Vou usar esse que é o melhor que eu tenho Então quando eu sou bobo nem nada, eu já vou ir matando o bicho Vou derrotando o bicho Ele tá aqui né, parece que ele tá Não, guys Eu não Não, não, acertei, acertei Tá Vou derrotar ele agora Vai Tem que conseguir Se eu não saber, ele tem duas vidas, se eu não me engano Não, não pode me matar Tá Tá, se a vida dele regenerar toda Eu vou ter que recomeçar tudo no começo Com as duas vidas Então tem que ir super rápido Eu tenho que ir rápido demais Se não já era Meu Deus Vamos transformar na bunda gigante Porque se eu não me engano Porque se eu não me engano é o melhor fruto Pra formar né O mar Ah não, ele renasceu Ah não, eu já peguei uma parte da vida dele Se ele renascer agora eu tô ferrado Meu Deus Tem que ir rápido Ai, 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 ai Ai, ai Conseguei Primeira vida Gente, ele me matou Ele renascerou a vida Ah não, tem que começar tudo de novo Mas que é bom Que a minha fruta é super boa Para 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 Qual é o nome? Para farmar Ai, peraí Eu vou me transformar aqui Agora eu Vou derrotar esse bicho de novo Esse Na verdade Esse boss Na verdade Nós não É, quase De novo Daqui É, que é bom Que com a bunda Se ataca muito de longe Isso é o melhor dela Ela é tão grande Tem que lembrar disso Vai gerar Segunda vida Deu certo Agora falta Só a primeira Eu defendi o Trintão dele Trintão não A arma dele Não, não Tem que matar ele Ou eu Derrotar ele Vai Conseguem Aê Só que eu vou pegar a missão Eu lembro de ter pegado Ah, eu saí É meu, foi desconectado, gente. Esqueci de falar. Tem que estar nele daqui de Porto? Portugal não. Não sei onde eu tô mesmo. Então, agora eu vou sair e entrar de novo do jogo. Pra ir pra outra coisa. Achei chave bem. Pra derrotar ele de novo. Gente, estamos de volta aqui. Eu saí e entrei no jogo. Agora, bora ver. Agora, bora ver se o boss spawnou. Aí, ele spawnou. Eu vou logo me transformar na minha espada. Não, não te cortei. Não, não te cortei. Não, não que é ruim que ele tem duas vidas. E aí, é bem difícil de derrotar ele. Hum, deu pra fora. Não, não. Eu esqueci de ativar o Hacking. Da observação, sou muito burro. Ele não se usa... Eu não sei como quiser, mas deixa. Aí, derrotei a primeira vida dele. Segunda. Gente, agora eu tenho que derrotar ele. Se não, ele me vence. Se não, eu tenho que recomeçar. Meu Deus, tá ligado. Essa espada é muito boa pra mim. Tá, meu objetivo é conseguir o tridente dele. Olha só que eu não sei se vai dar muito certo. Pera aí, gente. Gente, passou algumas pessoas aqui. Não sei o que essas pessoas estavam fazendo. Ai, meu Deus. Eu não sei o que vocês estão me ouvindo, porque a internet tá muito ruim. A droga. Gente, infelizmente, esse vídeo não vai dar tempo. Porque a internet tá muito ruim. Para vocês que não sabem. Então, eu tenho que dar tchau. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui!